E um motorista morreu em um acidente da BR-101 na altura do município de Anchieta na tarde desta terça-feira. O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira no quilômetro 367 da BR-101 em Anchieta, próxima à entrada de Alto Pongal. E foi entre um carro de passeio e uma carreta bitrem. Segundo o motorista de 44 anos que conduzia a carreta, o trânsito estava lento no sistema para e siga e de repente foi surpreendido pelo veículo que saiu de trás de um outro carro batendo de frente com a carreta que estava carregada com vidros de medicamentos vazios e que seguia para o Rio de Janeiro. O impacto foi tão forte que o veículo de passeio foi arremessado a cerca de 200 metros de distância e acabou indo parar as margens da rodovia. O pneu dianteiro da carreta se soltou e a frente ficou enterrada no barranco. Peças dos dois veículos ficaram espalhadas pela BR-101. Uma mulher que também estava no carro de passeio ficou gravemente ferida e foi levada para Santa Casa de Cachoeiro. Já o motorista morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal não informou a identidade dos ocupantes do veículo de passeio. Ainda na BR-101, outro acidente aconteceu na tarde desta terça-feira e foi na altura de Iconha, no quilômetro 373. E também foi entre um carro de passeio e uma carreta. Os dois veículos também bateram de frente. O motorista do carro de passeio, de 72 anos, foi identificado como Atevaldo Silva Correia e foi socorrido para Santa Casa de Cachoeiro. O acidente aconteceu por volta das três da tarde. O motorista do caminhão teve escoriações leves e a dinâmica do acidente não foi informada. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem furta objetos de um motoboy que estavam dentro do bagageiro de uma motocicleta que estava estacionada na rua 25 de março. O caso aconteceu em plena luz do dia na Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro. No vídeo, é possível ver várias motos estacionadas. De repente, um homem se aproxima de uma delas, abre o baú e pega um capacete e um envelope e sai tranquilamente. Fotos feitas momentos antes mostram o suspeito parado em uma calçada em frente a uma loja, aparentemente observando o movimento.